O Dries vai entrar? Será que ele vai querer saber que depois ela tava querendo me comer? Menina, foi uma palhaçada, hein? Não sei não. Deixa eu chamar ele. Eu não tô te ouvindo, bebezão. E aí, gata? E aí, gatinho, tudo bem? Tudo. Como é que você tá se sentindo? Tá se sentindo bem? Eu acordei agora, foi. O quê? Acordou agora, foi. Eu acordei agora, e você? Percebi, sua voz tá diferente. Ai, geralmente, geralmente quando eu acordo a minha voz fica super assim. Aí depois, quando vai passando o dia, a hora. A gente fica com a voz mais grossa. É o catra. Depende bastante. Ai, Dries, você realmente, você não sabe o que aconteceu. O pessoal queria me comer no jogo. Ai, que horror. Quem? Queria o quê? O Guizão. Queria fazer uma… O Guizão? O que Guizão? Guizão. Sei lá quem era o relatório. Falou que ia acabar comigo, me deixar toda tetaplexica. Fiquei passada. Gostou da minha família assim, tô meio anime, meio buguazinho. Peraí que eu não entrei no jogo. Aqui tá o Hayato ainda pra mim. O senhor gostou da sua skin? Deixa eu ver. Ah, skin… Uma coisa campestre, uma coisa… É, cuidador de gados, galinhas, feirante. Gostei. Gostei. E a minha, você gostou? Gostou, Samira. Oi? Se um dia a gente for dar um rolê… Você se incomodaria de eu ir com camisa de time? Se a gente for dar um rolê e você ir com camisa de time? Não, pode ir. Não tem problema nenhum com camisa de time, não. Eu entendo que nem todo mundo vem com, tipo assim… Um gosto aguçado pra moda. É normal. Mas camisa de time é moda, pô. Principalmente a do Uruguai, do Manchester… Meu pai do céu, com certeza. É moda, sim. Você que sabe, patrão. Você é que manda. Não, o patrão é o Doris. Então pode ser, hein. Você que é patrão, você é o patrão, não entendi. Não, eu sou o Ray-Ban. Ah, você é a Ray-Ban. Ai, que legal. Bacana. Ray-bandida. Ray-bandida. Olha como ela fez… Ela pensou no Nick, viu, querida? Que fez sentido. Ray-bandida. Não acredito. Realmente, agora você… bandidou. Criminosa. Criminosa. Bandida chique. Eita, tem gente aí? Oxe, tem cara aqui em cima, ó. Meu Deus. Meteu bala nas minhas costas aqui. Drizzy, que coisa horrível de se fazer com você. Ó, vai engolir aqui, ó. Vai engolir aqui, ó. Onde que tá engolindo? Aqui, aqui, por cima. Passei. Você, Samira, aquela gayber lá? Sim, aí é. É aqui nessa casa aqui, hein? Que tá aqui o pessoal, Drizzy? Não, Samira. Tá na amarelo aqui, ó. Ah, tá. Na amarelo. É que eu não ouvi o que você tá falando. É que eu tô longe. Ué, tá na amarelo. Que amarelo? Ué. Ah, em cima… Meu Deus, eu sou achado em cima da casa. Ele tá em cima… Caraca, que porra é essa? Samira, tá aí. Entendo, entendo, entendo. Ai. Ah, velho. Ah, velho, não acredito não, velho. Tô na seca, na seca, na seca. Cuidado, cuidado. Ai, bambula, você vai fazer o quê? Cuidado. Vai te matar. Lá na seca, na seca do NW ali. Tem gente na seca. Acho melhor correr pra cá, ó. Aqui, ó. Eita, puta que… Nossa, amiga, a gente se lascou. A gente se lascou totalmente. Sabe por quê? Aqui, tem gente atrás, ó. Atrás. Amiga… Frente, costa, lado… Frente, costa, lado. All the sides. Oh my gosh, honey. Oh my gosh. É dois squads. É dois squads. Cuidado, corre e vaza. Se quiser segurar uns pontinhos, você vai ter que… Eita, caralho! Exatamente. Ostentação. Palavra que eu gosto de ouvir. Ó, granada. Fiz a granada. Meu Deus, pelo amor de Deus! Ai, bandida! Bandida do caralho! Bandida! Pelo amor de Deus, mulher, o que tu tá fazendo? Ô, meu Jesus, bandida! Vai, arrasa com o cu… Ele tá te vendo, viu, bandida? Bandida, tu não tá… Bandida! O que é que tu tá fazendo, mulher? Bandida? O que tu tá fazendo? Mulher, ajuda o Patreon! Bandida… Ai, bandida? Ela caiu, coitada, eu acho. Meu Deus do céu, uma gachada. Jurando que ninguém tava vendo ela. Ela tá surgindo de árvore, pô. Alô, Samira? Tô aqui, tô aqui. Tô esperando aqui o patrão. Pensei que tu tinha caído. Não. A bandida, coitada, meu pai. Caiu. A bandida vai ter que lutar muito. Ela voltou, voltou. Bandida, mulher, tu travou, ficou toda cagada, mulher. Patrão, meu Deus. Meu Deus, bandida, mulher. Acabaram com a tua vida, que isso? Bandida, tu tem que correr? Corre! Corre! Bandida, bandida! Cuidado com o tiro! Ai, será que vai dar tempo? Bum, ai! Meu Deus! Ai, 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 ai! Foi, deu, deu, deu. Sobe na casa com o patrão, porque senão vão te ruxar aí. Isso. Lá, arrasa, arrasa, ele vai lacrando. Ah, tem uma Thompson aqui. Uma Thompson, então arrasa com a cara dele. Você agora sim, tá bandida. Nossa, gente, isso foi muito… Nossa Senhora! Foi muito louco. O patrão… O patrão tá ouvindo… Patrão, você tá ouvindo, se você estiver ouvindo, deita. Agora rola, pede biscoitinho. Ai, patrão, você não pode falar, tá tarde? É o teu namorado, é, ou a rebandida? Minha namorada… Não, minha namorada tá aqui do meu lado. Ah, você faz uma linhagem da… Ah, entendi, da sapatilha. Sim. Ah, entendi. O sapatinho, tem a sapataria. A sapataria. Eu acho chique, eu acho tudo a sapataria. Você faz uma coisa meio assim, tamaruco? Sim, tem um papel, tem uma sapataria… Eu conheço o tamaruco, viu? Tem couro também, tudo que tem direito. Eu amo, eu amo demais. Agora você subiu no meu conceito. Você conhece a Tamaruco, a MC Tamaruco? Hã? A Maelen. Quem é essa? A Maelen é famosa, é, mano, no Free Fire. Ela cantou música e assim, tamaruco… Nossa, tipo, eu não conheço. Ela é uma bateria. Loirona, sarata… E também tem uma fábrica de sapatos. O que foi, nossa? Olha, eu sabia que eu tenho uma história interessante com a Tamaruco, sabia? Tu tem? Ah, é? Eu tenho, eu tenho. Bacana. Que história é essa? Na próxima eu te conto, fica pro próximo intervalo. Tá, tá bom, então. Quero saber. No próximo bloco. Vixe… Na próxima parte de não te conto, porque vai que isso aqui vira um vídeo. Aí o próximo dia é outro vídeo. Olha, o Drisco fazendo conteúdo. Pazada. Realmente, Tamaruco. Tu tá… É Tamaruco e Madrinha Pelona. Ah! O conteúdo, eu acho que você participou também, Samira, dele. Do quê? Do conteúdo. Ah, do conteúdo. Tamaruco. Tem um ska aí, ó. Arrasa nessa ska, Maruca. Ai, eu não gosto de ska. Você não gosta de ska? Eu tenho mira. Mas amiga, tu vai jogar… Tu tem que precisar de um R pra tu atirar de longe. Thompson, P40, não vai até tão longe assim. Não, é que eu gosto de mira. Ah, eu tenho uma mira 2, tá bom. Ah, então. Ah, todo mundo gosta de uma mira. Mas quando a gente não tem, a gente tem que jogar com o que a gente tem. E tu mora onde, Rai Bandida? Eu moro em Campinas. Ah, eu moro aqui na capital de São Paulo. Quantos anos você tem? 24. 24. Mas já mora com a esposa. Casada. Casada, mas não no papel. Mas importa, o casamento pra mim é quando você é uma pessoa e mora junto com ela, tá casada. É. Ai, que legal! Ai, eu adoro! E aí, em Campinas, tem muita coisa pra as sapatilhas fazerem? Ah, agora na quarentena, não. Mas geralmente tem um… Tem, tipo, bar, tem… É que eu vou mais em rolê universitário, né. Eu tô, tipo, tô me formando, então eu quase não vou em rolê. Ai, que incrível. E qual o rolê? Você tá se formando em quê? Psicologia. Psicologia? Aham. Ai, que babado. Olha, muito feliz. Vamos ter mais uma psicóloga sapa. Ui, meu Deus! Ai, Bandida! Ai, me deu pra ali! Bandida! Não, não! Bandida! Vai, Bandida! Eu achei que era um menino! Por que você não me falou pra ele fazer uma consulta com você, menina? Nossa, agora a minha vida acabou. Agora vamos esperar o patrão, se ele vai fazer alguma coisa por nós. Tá maruco! Ele vai segurar os pontos. Tá maruco, patrão! Tá maruco, tá maruco! Nossa, oito de dunk? O que é isso? Ai, eu contentei. Que bom, patrão. É bom. Ó, o patrão fazendo a jogabilidade do telhado. Uma coisa com o Papai Noel. Gostei. Pela chaminé. Exatamente, amei. Caí, perdeu o mercado da vida. É porque… Mas são só dois tiros. Bum, bum. Já pegou a camisa do Corinthians, Samira? Já mandaram pra mim. Fingi que nem… Brincadeira. Eu adorei. Pra mim, foi a melhor… Eita, EWM! Falei que era dois tiros. Ainda bem que não tô chegando. Ia ser dois tiros, ainda falei. O EWM! Ai! Ai, patrão! Puts, essa doeu. Com a blusa do Drizz, olha lá. Que abusado. Tchau, o Raibandida, meu amor. Tchau. Beijinho. Tchau, 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 tchau. Fizera e corja, mas eu amei. Samira, eu queria ter um apelido pra você. O que você acha? Ai, bebezinha. Ai! Ai, não sei. Chama a Madrinha Pelona. Será? Meu Deus. Não, já tá bom os apelidos. Já se chamaram de palhaça, de itchacoisa. Chega. Cansei de ser palhaça, agora quero ser uma grande e gostosa. Tchau, tchau, tchau.